Fala aí, moçada! Tudo beleza? Comigo que tá na paz, trabalhando muito, graças a Deus. Estamos na correria aí. Estamos novamente aqui em Araçatuba. Araçatuba também é um caminho já. Fiz muito, viu? Marília, Araçatuba, Andradina. Cidade que eu fui muitas vezes. Mas Marília é recordista. Eita, cidade que fui. Vamos sentir aqui o centro. Vamos ver o centro. Vamos lá. Vai ter um mosquito aqui dentro do carro, não quer sair nem com resmi. É isso aí, acompanhei, mas mostrando um pouco da cidade novamente. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ative a notificação. Para não perder nada. Comente algo, se gostar. Tem que achar um Volkswagen para fazer a revisão desse carro. Revisão periódica, né? Em 10 em 10 mil files. A empresa pede para fazer. Só vou ali e depois vou para a Volkswagen, né? Tem que ver se tem algum aqui. Provavelmente tem, porque a cidade é grande. A empresa pede para fazer. Amarelo. Depois de passar no amarelo, já me lasquei uma vez já. Tomei uma multa, passando no amarelo. Passei no amarelo. Diz que não deu tempo, sei lá. Diz que tinha câmera, ele pegou e levei uma multa. Furou o sinal vermelho. Acho que era longa, assim. A travessia desse jeito, assim. Só que eu estava próximo. Aí eu atravessei. Aí acho que ficou no vermelho, bem no meio ali. Aí a linha do radar, bem lá no meio. Mas deu ruim. 289 mais 7 pontos. Lá em Linhares, Espírito Santo. É, vai vacilar, passando no amarelo. De vez em quando passa aí. Mas tem vez que está em cima, o cara vira amarelo. Aí tem que passar, não tem jeito. Pra dar uma vez é perigoso alguém bater atrás. O pessoal tem a manhã de andar coladinho. O pessoal tem que passar, não tem jeito. O pessoal tem que passar, não tem jeito. O cara tá louco. O cara tá louco. Qual a coisa que você está fazendo? O cara tá louco. O cara tá louco. Passou no pé de manga ali, saiu O ruim de andar pelo centro é isso Tanto sinal, toda hora para Bianca o estado Escolha a pão de novo Escolha a pão do demora Uma vez que o 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 e o 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 o. Não é legal. Nseolo vem. E aqui é longo, esse foi mais ou menos assim ó, era lá do outro lado do final, tinha radar. Calma aí Dona Maria, espera para a próxima vez que abre, agora já era. E aí 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 E aí